O que você faria se batesse num carro estacionado numa rua vazia, sem nenhuma chance de identificar o dono do veículo? Olha só que legal, Roberta. Em Florianópolis, um rapaz bateu em um carro importado e deixou um bilhete pedindo desculpas e se oferecendo para pagar o conserto. Era um dia de trabalho normal para o Carlos. Ele acabava de sair de uma reunião nesta rua e quando chegou no carro se deparou com uma atitude que marcou o dia dele. Ele encontrou um bilhete no Parabrisas que dizia o seguinte, boa tarde, meu nome é Matheus, acabei colidindo com o seu veículo. O Matheus então deixou anotado ali o número do seu celular e completou. Espero o seu contato. Obrigado e desculpe. Chamou a atenção a honestidade dele, deixar de parar, ter tempo, perguntar, procurar, porque às vezes a pessoa tem uma iniciativa de saber onde é que está o dono, mas não acha e vai embora. A colisão foi bem pequena, que no carro dá para ver, tem apenas um arranhão. Mas se tratando de um Porsche, que custa em média 200 mil reais, o valor de conserto não sairia por menos de 500. Mas nem por isso o Matheus fugiu da responsabilidade. Eu só escutei alguma coisa raspar, sabe? Não fui nem bater, só uma raspada assim. Aí eu olhei para trás e vi um Porsche. O Matheus e o Carlos se encontraram e não foi para conversar sobre a dívida não. Um foi para agradecer e o outro para se desculpar. Um pequeno gesto que marcou a vida dos dois e que dá esperanças para um mundo melhor. Cara, valeu pela honestidade. Segue firme, não vai perder nada por isso. Tem sempre a ganhar, tá bom? Obrigado. O princípio maior é o respeito mesmo com as pessoas, né? O que a gente ensinou sempre para ele é que assim, nunca faça com os outros aquilo que tu não quer para ti.